Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui com esse blusão que eu fiz pro meu filho, e aí hoje eu vou aproveitar pra falar um pouquinho sobre a cava que eu fiz aqui, que eu chamo de cava reta, tá? Não sei se tem algum outro nome, mas é a que eu geralmente uso e eu acho ela muito fácil de fazer. Só lembrando que eu tenho algumas outras peças que eu fiz pra ele também, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e que essas outras eu falo desde o início, né? A quantidade de pontos, como eu fui fazendo, eu fui mostrando, tá? Aí nessa aqui, hoje, eu quero falar um pouquinho sobre a cava reta. Então, antes de começar a mostrar aqui, eu quero pedir pra quem não for inscrito pra já se inscrever aqui no canal, e pra quem puder, pra já deixar o seu like aqui no vídeo. Então, vamos lá! Pra fazer este trabalho, eu tô usando o seguinte material. As agulhas de tricô são número 5,5, e eu comprei duas cores de lã, que são da marca Hobby. Então, vamos ver como é feita esta cava? Bom, eu vou começar a mostrar, então, como se faz a cava reta em uma peça de tricô. É como eu faço, né? Não sei se existem outras formas de fazer, mas a que eu faço, eu acho bem simples. E a que eu vou mostrar aqui. Aqui, ó, eu tô trabalhando, então, num blusão de tricô infantil, que eu tô fazendo pro meu filho. E eu coloquei aqui 46 pontos, tá? Na agulha. Fiz primeiro a barrinha, um por um, pra fazer essa parte aqui que vai ficar abaixo da blusa, né? Comecei com essa lã mais escura, e depois fiz umas listras alternando a cor mais clara, que é esse cinza. E a partir daqui eu continuei trabalhando só com a cor clara. Até aqui, não mudou a quantidade de pontos, ó. Eu tô fazendo aqui a parte das costas do blusão, tá certo? Então, comecei com 46 pontos aqui, tô até agora trabalhando com 46 pontos. Eu vou ir trabalhando até chegar o momento de fazer a cava. Isso aqui é independente do tamanho do blusão, tá? Se for um tamanho menor, se for pra adulto, eu vou trabalhar sempre com todos os pontos. É assim que eu faço, né? Nos blusões que eu crio. Trabalho com todos os pontos até chegar no momento de fazer a cava. E aqui, então, é o ponto em que eu vou fazer a cava, tá? E eu vou mostrar aqui como eu faço. Aqui no início, nessa carreira que eu vou começar a fazer a cava deste lado aqui, eu arremato geralmente 5 ou 6 pontos. Independente do tamanho do blusão, porque se eu tiver trabalhando assim, ó, com uma lã mais fina, a peça já vai ficar menor, né? Se eu tiver trabalhando com a lã mais grossa, já vai ficar maior. Então, a cava acompanha mais ou menos, né, a espessura da lã e da agulha que eu tiver trabalhando. Então, aqui, ó, eu vou arrematar primeiro 5 pontos, que é o que eu vou fazer nessa peça aqui. Pode ser 5, 6, até mais, tá? E até menos. Fiz 2 pontos juntos. Então, eu arrematei 1 ponto. Aí, devolvo pra agulha. Mais 2 pontos juntos. Arrematei 2, devolvo o ponto pra agulha. Faço 2 pontos juntos. Arrematei 3. Devolvo o ponto pra agulha. Faço mais 2 pontos juntos. Então, eu arrematei 4 pontos. Devolvo o ponto pra agulha. Faço mais 2 pontos juntos. E arrematei, então, um total de 5 pontos. Aí, onde eu arrematei, ó, ficou esse espacinho aqui, que já é a cava, aqui na parte das costas, que é o que eu tô fazendo. Agora, eu vou fazer os pontos todinhos até chegar aqui no finalzinho da agulha, tá? Aqui eu não faço o arremate, a cava, na verdade, pro lado de cá ainda. Eu vou fazer isso na próxima carreira. Então, aqui, eu vou fazer todos os pontos, normalmente, acompanhando o ponto que eu vinha fazendo antes, tá? E aqui o ponto que eu tô fazendo antes, esse bem simplesinho, carreira de frente em ponto meia e carreira do avesso em ponto tricô. Então, eu vou fazer aqui até o finalzinho da carreira, ó, normalmente. Já volto aqui pra mostrar. Olha só, eu terminei aqui a carreira. Então, desse ladinho aqui, ó, eu já tenho a cava. E aqui desse outro lado, eu ainda não tenho a cava. Ó. Ficou a cava aqui, e aqui não. Agora, eu vou virar a agulha. E aqui eu vou fazer a mesma coisa no início. Como eu arrematei aqui cinco pontos, eu vou arrematar a mesma quantidade de pontos aqui no início. Aqui eu vou arrematar em ponto tricô, que é o ponto que eu tô trabalhando, tá? Mas aí tem que seguir o ponto que tiver usando. Vou arrematar cinco pontos aqui. Um. E eu vou pra agulha. Dois. Sempre tirando de dois em dois juntos. Devolvi pra agulha, mais dois juntos. Três. Devolvi pra agulha. Dois juntos. Quatro. Devolvi pra agulha. Dois pontos juntos. Já arrematei cinco. Agora, eu já criei a cava aqui do outro lado também. E eu vou fazer, então, os pontos até o final da carreira. Agora, essa carreira tá menor, porque eu diminui cinco pontos de um lado e cinco pontos do outro lado. Vou terminar a carreirinha aqui. E já volto. Terminei aqui, então, essa carreira do lado avesso, ó. E agora, então, eu já tenho a cava dos dois lados, tá? Eu vou virar. E agora, eu vou seguir fazendo aqui. Como é a parte das costas, eu vou trabalhar sempre com todos os pontos até chegar na altura do ombro, tá? Então, eu vou fazendo aqui. Quanto maior isso aqui, maior aqui o espaço que vai ter pra manga depois, tá? Então, eu preciso fazer aqui até a altura do ombro. Então, pra quem quer a manga mais justinha, pode ser menos, pode ser mais. Pra quem gostar da manga mais larga, né? E aí, a cava em si também fica mais larga, mais alta. Maior altura. Tá certo? Então, eu preciso continuar fazendo até chegar na altura do ombro. Vou fazer aqui. Chegando lá na altura do ombro, eu arremato todos os pontos. E aí, essa parte aqui já vai estar encerrada, tá? Eu queria mostrar mesmo, era como eu faço essa cava aqui. Então, eu vou terminar aqui essa parte. Lá na parte da frente, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, tá? Eu vou fazer a peça aqui até chegar aqui. E aqui nessa altura, eu tenho que fazer a cava, exatamente do mesmo tamanho. Mas aí, eu já mostro a minha aqui que eu fiz. E eu vou terminar essa, já mostro a outra também, tá? A parte da frente. Aqui, então, ó, eu continuei fazendo a peça até ficar a altura da cava que eu achasse confortável, né? Pro meu filho, como eu tô fazendo esse blusão pra ele, eu medi nele. Aqui nessa minha, eu deixei... Foi um pouco mais de 13 centímetros, tá? Uns 13,5, mais ou menos. Essa partezinha aqui. Então, aqui eu continuei trabalhando com todos os pontos que estavam na agulha, né? Que foi uma quantidade menor, porque eu arrematei cinco de um lado e cinco do outro. E agora, eu posso arrematar todos os pontos aqui em cima. E eu vou concluir essa parte das costas. Então, eu já já mostro ela aqui prontinha pra vocês, tá? Aqui, ó, gente. Então, arrematei os pontos, tá? E aí, ficou a abertura da cava aqui. Agora, eu vou fazer a parte da frente, né? Essa aqui é as costas. E a frente... Na verdade, eu já fiz, tá? Já vou mostrar aqui pra vocês. A parte da frente vai ser a mesma quantidade de pontos. Eu vou fazer igualzinho até chegar na cava, tá? Mesma coisa. Quando chegar nessa altura aqui, faço a cava de um lado. Depois faço a cava do outro lado. E eu vou arrematar nessa mesma altura. A diferença da parte da frente, que eu preciso fazer alguma abertura aqui pra gola, né? Pode ser o V, pode ser redondo, tá? Na parte da frente, vai ter a mesma medida até aqui. E aqui também a cava aqui desse ladinho, a cava do outro ladinho. Com a diferença da abertura da gola. Eu vou mostrar aqui, que eu já estou pronta. Que é essa aqui, ó. Então, aqui, ó. A cava ficou na mesma altura, ó. E aqui na altura do ombro também eu vou arrematar do mesmo tamanho. Aqui só uma observação, ó. Que quanto maior eu fizer aqui, ó, a cava, menor vai ficar o ombro aqui. Vai ficar mais estreitinho, tá? Então, não dá pra também fazer uma cava muito grande, senão fica muito fininho aqui no ombro. Aí, depois, no momento de costurar, o lado avesso sempre pra dentro, né? Aí, como eu fiz a cava aqui, ó. De um lado eu arrematei primeiro e depois do outro, na outra carreira. Vai pegar o contrário aqui, no momento da costura. E aí, elas vão acabar ficando do mesmo tamanho, tá? Esse aqui foi o lado que eu arrematei na carreira do avesso, ó. E esse aqui é o lado que eu arrematei na carreira de frente. Então, elas juntando vão ficar do mesmo tamanho dos dois lados, tá? Então, por enquanto é isso, ó. Aí, quando eu fizer a manga, eu preciso fazer a manga... Eu posso começar com uma quantidade menor de pontos. Aí, tem gente que logo após a barrinha do início da manga... Já começa... Aumenta todos os pontos, né? De uma vez só. Ou vai aumentando gradativamente. Eu sempre faço aumentando gradativamente. O importante é que, quando chegar aqui no final, a largura da manga encaixa exatamente aqui, ó. Nesse espaço que eu deixei. Ou seja, a manga dobrada, né? Porque um lado da manga vai ficar aqui. E o outro, ó. A gente costura aqui o ombro. Deixa eu abrir aqui pra mostrar direitinho. A manga aberta vai ser costurada aqui, ó. E depois a gente dobra, né? E vai costurar o restante, tá? Então, eu vou fazer a manga aqui. Eu já mostro pra vocês aqui como é que vai ficar. Aqui, gente, eu já tô trabalhando na manga, ó. Ela ainda não tá pronta, né? Tá muito curtinha ainda a altura dela, o comprimento. Eu comecei aqui o punho com 24 pontos. E aí, à medida que eu fui fazendo, fui aumentando os pontos, tá? Aí, agora, eu já tô aqui com 40 pontos. Eu só queria mostrar que a manga aqui, ó, nesse momento, ela já tá... Dessa mesma largura aqui da minha cava, ó. Vou despichar um pouquinho aqui da cava daqui do cantinho, né? Não é daqui da ponta, é daqui desse cantinho até em cima, ó. Então, a partir daqui, eu vou continuar fazendo a manga, ó. Só que sem aumentar mais os pontos. Eu vou continuar trabalhando com essa mesma quantidade de pontos, porque aqui já chegou na altura que eu precisava aqui, ó. Da cava, ela dobrada, né? Ela tá aberta. Eu fiz até a metade dos pontos aqui pra medir. Dobrei aqui, ó. E aí, ela vai dar certinho, tá? Então, agora, eu continuo trabalhando com essa mesma quantidade de pontos. Quando chegar do tamanho que der a manga, vou medir no braço do meu filho, né? Pra ver se o tamanho vai dar certo. Quando tiver do tamanzinho dele, aí eu arremato os pontos, tá? E faço a outra manga exatamente igual. Eu agora já tô aqui com as duas mangas prontas, ó. Então, essa medida aqui dobrada vai encaixar na parte da frente da cava, né? Ou na parte de trás também. De cada manga. Eu já vou mostrar aqui. E aqui, voltando pra parte da frente das costas, ó. Aqui, ó. Aqui tá as costas, né? Deixando sempre o avesso pra parte de dentro. Costurei, então, aqui um ombro. Levantei os pontos, fiz a gola. E aí, costurei a lateral aqui da gola com o outro ombro. Aí, ficou assim. Aqui tá a cava, então, que eu fiz, né? E eu pegando uma das mangas aqui, dobrando. A parte da costura vai ficar pra baixo, né? E essa parte que ficou fechada aqui, fica pro ombro. Ela dobradinha. Tem que dar a medida aqui do cantinho até o ombro, ó. Tá? Eu vou agora começar a costura, que ela tem a ver com a cava. Vou mostrar que isso aqui é aberto também, ó. Eu abrindo aqui um dos lados, o outro também, que tá enroscado aqui. Acho que não costurou ainda, tá? Aqui tá o ombro, então, ó. Tá tudo cheio de fio ainda, que eu não arrematei. Eu vou usar esses fios na costura. Eu abrindo aqui, ó. Isso aqui tá retinho. Daqui até aqui, ó. É a manga aberta, tá? Aqui, ó. Então, como eu sempre falo, ó. Essa altura, é conforme a pessoa gosta. Gosta da manga mais larga? Deixa essa altura maior. Gosta a manga mais estreita? Deixa isso aqui menor, tá? Aí, é conforme gosta. Conforme quer fazer o modelo, né? Da blusa. Tá? Então, agora, como é que eu vou costurar essa manga aqui? Eu vou costurar aqui, ó. Desse cantinho... Até o próximo cantinho aqui. A manga, tá? Eu vou fazer primeiro essa costura, tá? Por enquanto, essas laterais aqui, eu não costuro. E aí, quando já tiver costurado aqui, eu vou costurar essa lateral nesse ladinho da manga. E essa outra lateral nesse ladinho da manga, tá? Essa é a primeira coisa que eu vou fazer aqui, costurando a manga nessa cava que eu fiz. Olha só, fiz aqui a costura da cava que eu falei, ó. Então, ela ficou assim. Costurei primeiro um cantinho da manga até o outro cantinho. E depois, eu costurei aquela partezinha que ficou tanto nas costas quanto na frente do blusão, né? Na lateral de cada manga, ó. De cada lado da manga, na verdade, tá? Aí, dobrando aqui, ó. Que vai ser a frente do blusão. E pra finalizar aqui esse lado, eu agora costuro a manga e o lado aqui do blusão, ó. É só fazer uma costura inteira, assim. Tanto faz o lado, na verdade, né? Começando daqui pra cá, daqui pra cá. Aí, o que eu tinha pra falar em relação a essa cava, ó. Dá pra ver que ela fica bem retinha? É isso. Eu vou terminar a costura, então, desse lado. E vou repetir a mesma coisa aqui desse outro lado. E aí, eu já vou mostrar ele pronto aqui, tá? O blusão. Então, gente, aqui tá o blusão, ó, já costurado. Vou mostrar aqui como é que ficou. Olha a cava. De um lado, do outro. As costas. Ó. Então, ficou desse jeito, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.